Que chegaram nos autores do crime de Marielle, estão presos, mas ainda não basta. Acho que ainda tem que ter mais esclarecimentos. Por que aqueles PMs mataram Marielle? Tinha alguma outra força maior? Tinha algum mandante que tinha esse desejo, que pediu, que determinou que esse crime ocorresse? Vocês, essas indagações precisam ser respondidas e que a polícia do Rio de Janeiro apure nesse sentido. E queria aqui fazer uma outra indagação. Imaginem se fosse alguém do PT o vizinho, se fosse alguém do PT tirando foto com aquelas pessoas que mataram Marielle. Qual o escândalo, o tamanho desse escândalo, qual que seria? Qual que seria? Nós temos que responder isso para concluir, senhor presidente. Nosso presidente. Conclui, deputado. Imaginem se fosse, então, alguém do PT. Imaginem se fosse o ex-presidente Lula. O escândalo ia ser enorme. Agora, nós tivemos senadores que perderam o mandato, senadores que foram afastados do Congresso, deputados, em momentos anteriores. Se tem algum tipo de ligação política, algum tipo de ligação familiar, alguma suspeita que paira sobre o senador Flávio Bolsonaro, será que não era o caso também de afastamento? Para que a apuração possa se concluir da melhor maneira possível? Perguntas também que precisam de respostas por parte da polícia. Precisa dizer, algum tipo de elo, de ligação que precisa ser investigada nesse sentido, se houver, tem que ser afastado temporariamente do mandato até a conclusão de todo inquérito, para que a gente possa ter um resultado. Tchau, 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 tchau.